pela presença. Aqui vai começar a mesa do Pai Leites Brasil. Eu vou primeiro pedir para as meninas se apresentarem e depois a gente vai estar apresentando o grupo e respondendo outras perguntas. Eu sou a Daniela Palungo, você é a mediadora da mesa. Eu sou do Pai Leites Campinas. E as meninas, por favor. Oi, o meu nome é Renata, eu sou aqui de Porto Alegre mesmo. Estou com o pessoal do Match Hackers e com o Pai Leites. Eu sou organizadora do Pai Leites Porto Alegre e do Young Girls, que nós vamos fazer agora, 12 e 13 de agosto, aqui em Porto Alegre. Meu nome é Débora, eu sou lá de Natal, lá no Rio Grande do Norte. E eu represento o Pai Leites Natal. Boa noite, eu sou a Vanessa, eu sou de Curitiba e eu estou representando o Pai Leites Curitiba. Já tenho aqui. Meu nome é Natalya, eu sou do Pai Leites Campinas, interior de São Paulo, Campinas, interior de São Paulo. E a gente estuda na Unicamp. O Pai Leites, na verdade, de lá, não está ainda muito desenvolvido. Então, a gente está, por enquanto, só dentro da Unicamp mesmo. Mas a gente tem uns projetos aí que vão sonhar daqui a pouco. Meu nome é Larissa, eu tenho 12 anos, eu sou de Campinas. E eu tinha me inscrito em uma palestra aqui do Fizzle e daí o pessoal do Pai Leites me convidou para fazer. A Larissa vai estar ajudando a gente a responder umas questões aqui. Então, quem quiser perguntar alguma coisa diretamente para ela, à vontade. Diretamente para qualquer uma das meninas, por favor. Vamos começar, então, primeiro apresentando o grupo. Não sei se todo mundo aqui conhece o que é o Pai Leites. Alguém não sabe? Alguém não ouviu falar do Pai Leites? Não sabe o que é o Pai Leites? Quem não sabe o que é o Pai Leites, levanta a mão. Quem sabe o que é o Pai Leites, levanta a mão. Ah, que bom, né? Mas, bom, acho que mesmo assim, vamos seguir o script da mesa, né? A Débora vai falar, então, para a gente o que é o Pai Leites. Então, o Pai Leites é um grupo que existe não só aqui no Brasil, que começou lá fora, está presente, se não me engano, em todos os continentes. Então, é um grupo que é bem forte lá fora. E é um grupo de incentivo a meninas na área tecnológica. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz com que as meninas queiram estar junto com a gente? A gente oferece minicursos, nós temos de programação, nós temos palestras motivacionais e também técnicas. E o nosso objetivo é fazer com que as meninas se sintam em um ambiente confortável, porque nós sabemos que essa área ainda é dominada pelos homens. Então, assim, às vezes as meninas, elas não se sentem totalmente confortáveis em pensar em ir em um evento de software livre, ou em um evento de programação, ou o que é que seja. E, às vezes, já aconteceu dela ser a única menina que está lá. Eu faço TI lá na UFRN, eu estava pagando a disciplina no primeiro semestre ainda, de matemática, e eu era a única menina da turma. E tinham uns 50 meninos na turma. Então, assim, isso acontece bastante. A gente está vendo, lá em Natal, a gente está vendo o aumento das meninas nesses cursos, mas, assim, era uma coisa que até um tempo atrás não era, assim, tão difundido. Então, o Pai Leides veio aqui para o Brasil para trazer isso, para trazer um ambiente em que as meninas se sintam confortáveis, para mostrar que as meninas, que isso de programação não é nenhum bicho de sete cabeças, e que elas podem se fazer. É trazer esse ambiente em que elas se sintam bem-vindas. Para que, uma vez se sentindo bem-vindas, elas possam desbravar os ambientes que, teoricamente, não são para elas também. Agora vamos entrar na questão por que Python? A Larissa vai falar um pouco para a gente. Assim, eu escolhi programar em Python. Um dos motivos era que, como eu estava aprendendo ainda, estava bem no começo de programar em código, até ali eu só tinha programado com os bloquinhos, e os meus pais conheciam um tanto, teriam como me ajudar. Eu já tinha ouvido falar um pouco de Python, era uma linguagem até mais conhecida, até por algumas pessoas da minha escola mesmo. Porque a minha motivação para aprender a programar foi que um jogo que as minhas amigas jogavam loucamente, e eu queria muito jogar com elas, só que o jogo não era software livre. E daí um dia eu chamei elas, a gente decidiu que a gente ia montar o nosso próprio. Só tinha um problema, ninguém sabia programar. E daí a gente resolveu o que aprender. Já foi falado aqui várias características e acho que qualidades boas do Python. Eu falo por experiência própria, que quando eu comecei a estudar essas coisas de computação, eu fiz um técnico em informática, junto com o ensino médio. Eu era um pouquinho mais velha que a Larissa, eu tinha 14 anos, quando eu vi meu primeiro código C++ e Java. Então, já começou difícil para mim. Era complicado, eu não tinha computador para praticar, eu tive que escrever muito código na mão. Então, a experiência que eu tive, essa primeira experiência que eu tive com computação, no curso de informática, foi bem horrível. Eu lembro de professores, eu não sabia tanto, então eu não colaborava tanto quanto outros colegas que faziam os trabalhos comigo. E os professores, eles faziam questão de perguntar para mim. aí acaba que a gente fica numa posição que a gente se expõe muito, sabe? E isso não é legal. Então, acabou que eu terminei esse curso, fiz outro curso, fui para a área de humanas, e quando eu estava, eu sou formada em letras, eu estava fazendo letras, surgiu a oportunidade de fazer redes. Aí eu falei, vou fazer redes, não vou precisar programar, não vou precisar. Então, aí eu fui fazer redes. Quando eu fui ver a grade do curso, eram quatro semestres, em três semestres tinha programação. Aí eu, nossa, que legal. Lá vou eu. Só que os três semestres, a gente viu Python. A gente viu programação básica com Python, viu orientação a objetos com Python, programação para redes, e desenvolvimento web com Python. Então, assim, quando eu lembro dos projetos, assim, que eu fazia no ensino médio, que eu não conseguia fazer, e eu vi que eu fiz uma aplicaçãozinha super simples, de uma biblioteca que tinha um livro, empréstimo e usuário, que rodava lá no browser, e estava funcionando. E fui eu que fiz. Foi, assim, é indescritível, assim. Para mim, eu já tinha tido essa experiência horrível, foi muito bom saber que eu conseguia fazer aquilo. Entendeu? Então, assim, eu falo bastante para as meninas que ter aprendido Python foi uma das coisas que me empoderou e me fez sentir que eu seria capaz de aprender bem outras linguagens também. Por isso que hoje eu faço, estou no curso superior de TI. Porque o Python, assim, me trouxe. Então, assim, entre as várias características que já foram faladas aqui, é uma linguagem super de alto nível, ela é muito próxima da nossa linguagem natural. É uma linguagem fortemente tipada, é dinâmica. Então, assim, você, quando você programa em Python, você não briga. Sabe? Com a cinta, você não briga. Uma pessoa até que não programa, quando vê um código Python, é mais simples ela entender do que se ela for ver um código escrito em C ou um código em Java. Não desmerecendo as outras linguagens. Só que Python é mais simples. Então, assim, para trazer esse primeiro contato para as meninas, é bom que seja em uma linguagem simples, para que, como eu já falei, elas consigam desbravar o resto, se sintam confortáveis para desbravar o resto por si só. Complementando aqui a Débora, quando eu iniciei as atividades lá no Palha de Curitiba, dois meses depois, nós fizemos o evento Jungle Girls. Então, para mim, particularmente, sempre foi mais tranquilo, porque eu realmente meti a cara, embora muitas vezes andei quebrando a cara. Mas, quando eu tive a oportunidade de criar o grupo, a minha pergunta era como eu vou poder fazer com que as meninas que vão participar, de alguma forma, elas tenham essa facilidade e entendam essa facilidade da linguagem. O bacana foi que a menina que conseguiu concluir todo o tutorial do Jungle Girls com Python e com o framework, ela era designer e nunca tinha visto nenhum código. Nem que seja HTML básico, ela não tinha visto. Então, isso respondeu diretamente para mim o porquê do Python ser uma linguagem mais fácil. Então, normalmente, quando o pessoal me pergunta lá em Curitiba, por que Python ao invés de Java? Por causa dessa facilidade que ele traz para a gente. Apesar de lá em Curitiba o Python não ser tão forte, mas agora, com a iniciativa, o pessoal está começando a acompanhar mais. Agora, vamos cada uma apresentar como que surgiu o PyLadies na sua cidade. Então, eu e uma outra menina nós participamos de uma oficina de Web2Py no MatHackers. Web2Py também é um framework em Python para desenvolvimento web, principalmente. E nós éramos três meninas num grupo de aproximadamente 25 pessoas. Nós ficamos assim, poxa vida, nós precisamos trazer mais meninas para cá, é só nós. e nós conversamos que nós queríamos aprender Django também. Então, vamos nos encontrar aqui todo sábado de manhã para estudar Django. E aí, todo sábado, nós estávamos lá no MatHackers, eu, a outra menina, e uns meninos que vieram junto com a gente que já conheciam ou que queriam aprender. E surgiu, então, a ideia de fazermos o Django Girls. Nós começamos a organizar o workshop e entramos em contato também com o pessoal do Pylades para saber como é que era o grupo na cidade delas, até porque o Django Girls é um evento localizado, realiza uma vez, depois até montar outro workshop. E nós queríamos continuar aquele aprendizado em Python e continuar aprendendo Django. Então, nós resolvemos montar o Pylades Porto Alegre para continuar estudando e trazendo mais meninas para cá. A história lá de Natal é que, em 2013, uma menina do Pylades Natal, a Catiana, ela tinha ido em um evento. Lá em Natal, nós temos o grupo de usuários de software livre, que é o Pote Livre. E só tinha ela de menina e outra menina que estava palestrando, que é a Gabi, que foi quem começou o Pylades aqui no Brasil. E, na palestra da Gabi, ela falou sobre a ideia do Pylades e queria criar uma coisa aqui parecida no Brasil, porque não tinha nada para as meninas relacionadas com Python. Então, ela falou, a única menina que estava lá, nesse evento, e entrou em contato com as meninas dos Estados Unidos, do Pylades lá dos Estados Unidos, e tentou começar a questão da parte um pouco mais burocrática. E isso no final de 2013, quando foi, mais ou menos, em janeiro, fevereiro de 2014, elas começaram a criar uma página do Pylades Brasil e começaram a postar no Facebook, você sabe Python, você sabe Flask, que foi um framework que a gente usou no primeiro evento, vocês sabem, juntem-se a nós, venham ser monitoras do nosso evento, aí foi quando eu conheci as meninas. Então, em março de 2014, a gente teve o primeiro evento, o que eu chamo do Launch Invent do Pylades Brasil, e nós tivemos 100 meninas no primeiro evento. E a gente não sabia que tinha tanta menina interessada em programação. A gente achava que não ia dar tanta gente, foi bem legal, a gente convidou um pessoal da ThoughtWorks lá de Recife, que veio palestrar, veio um pessoal de fora, não só lá de Natal, e foi muito bom, nós tivemos uma manhã de palestras e uma tarde a gente fez uma aplicação web com Flask com as meninas. Em uma tarde, para realmente mostrar para elas que dava para fazer alguma coisa. Claro que, se elas quisessem fazer uma coisa mais bonitinha, mais elaborada, tomaria mais tempo, mas era para mostrar que era uma coisa concreta, que dava para fazer. E o primeiro grupo do Pai Leite foi lá em Natal e agora tem esse monte de grupo aí. É a minha situação mais ou menos parecida com a da Renata. Eu sempre, eu praticamente me criei no Hackerspace, eu trabalhava direto com os meninos e eu também acompanhava os meninos do Grupo Pai, que é o grupo de usuários Python lá do Paraná. Então, eu sempre acompanhava os encontros e daí eu já até estava acompanhando as meninas de Natal na criação do Pai Leites. Então, durante um dos encontros, uma menina também me acompanhou e a gente teve a ideia de criar o Pai Leites. Não só para a gente poder acompanhar, mas para trazer mais meninas para aprenderem Python. Só que, no caso dela, como ela acabou mudando de cidade, daí eu comecei a tocar o grupo lá em Curitiba. Lá a gente está indo aos poucos e o bacana foi que a menina que concluiu o tutorial do Jungle Girls, ela está me ajudando. Ela falou que gostou de se aprofundar com o Python e ela quer conhecer mais. Então, lá a gente está se encaminhando aos poucos e daí, esse mês, até conseguir um local físico para a gente começar a fazer os tutoriais, os minicursos. Eu acredito que até o final do ano a gente consiga realizar mais um Jungle Girls. em Campinas, o Parleide surgiu no segundo semestre do ano passado, durante a semana de computação na Unicamp, que é uma semana que tem vários minicursos, várias palestras, que são pessoas convidadas para irem até a Unicamp, que a gente não tem aula, a gente só fica participando dessas atividades. E uma das atividades era o curso do Massanore, de Python for Zombies. E a Dani participou, a gente entrou no mesmo ano, no ano passado. Então, a gente estava no primeiro ano, estava naquele encantamento com a faculdade e teve esse curso que a gente participou e foi, uau, que é Python, quero saber mais, quero conhecer. E aí, a Dani conversou com o Massanore e ele falou, então, você não quer começar o palito aqui em Campinas? E, na hora, a gente quis abraçar de cara o projeto. Eu já tinha ouvido falar, eu particularmente já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido atrás realmente para saber o que as meninas faziam, como que era a parte prática realmente. Então, depois que surgiu essa proposta de a gente começar em Campinas, que eu fui pesquisar mais a fundo como que funciona e a gente achou muito legal e começou a ir no segundo semestre do ano passado. E, por enquanto, a gente está só dentro da Unicamp mesmo, mas Campinas, a gente tem uma oportunidade, acho que legal, de fazer isso crescer bastante, porque é um centro técnico, tecnológico, dentro de São Paulo, que está crescendo cada vez mais, tem muitas empresas que estão investindo bastante em ficar em Campinas, não só aquela coisa de a empresa de TI tem que ser em São Paulo. Acho que agora já não tem muito isso. Bom, em Campinas foi assim que começou. Vamos falar agora então um pouco dos projetos de cada um dos lugares, o que vocês acham? Eu vou começar aqui então. Logo que a gente decidiu começar, a gente estava muito focado na discussão que era a quantidade de mulheres dentro dos nossos cursos que a gente via na nossa experiência mesmo, que são poucas meninas que opa, desculpa, são poucas meninas que realmente chegam a entrar na faculdade. Porque, por exemplo, eu estou no segundo ano da faculdade, só que eu já estou programando há seis anos, porque eu fiz colégio técnico e no colégio técnico, por incrível que pareça, a minha sala era metade menina. Então, tipo, parece um absurdo, assim, nossa, metade de uma sala de computação eram meninas e porque as meninas na verdade não tinham muita noção do que era um curso técnico de informática. Tipo, muitas chegaram lá achando que ia aprender, que ia ser um curso mais de medialogia, assim, sabe? Tipo, que ia trabalhar com imagem, com vídeo, essas coisas. E chegam lá na hora e falaram, tipo, epa, como assim, essa programação? Tipo, como assim Java? Como assim? Na verdade, minha primeira linguagem foi Pascal, de cara, assim, eu fiquei, eita, o que está acontecendo? Mas, tudo bem. E depois do curso técnico, as meninas até se formaram, mas acho que das 20, 25 meninas que tinham nesse ano, não só na minha sala, só que nas outras turmas, acho que no máximo cinco continuaram na computação. E aí a gente parou para pensar, mas por quê? Foram fazer estágio, e aí eu acho que essa discussão que ficou no começo do Pileis, a gente fez bastante curso de como é que fala isso? Pujou a palavra. A gente fez uns cursos para aprendizado do Python interno, tipo, nossa gente, desculpa, estou meio nervosa, desculpa, desculpa. A gente que começou o Pileis, a gente programava, só que em outras linguagens, então, tipo, a princípio a gente queria aprender o Python a gente para poder ensinar para outras pessoas, então, no segundo semestre do ano passado, a gente ficou fazendo cursos internos e hackathon para fazer o site do Pileis Campinas, que foram mais de um dia para a gente programar bonitinho, tipo, realmente falar que, ok, gostamos do que a gente fez, sabe? E aí, a partir do começo desse ano, que a gente começou a correr atrás de cursos mesmo para dar na Unicamp e fizemos a Hora do Código, que era, tipo, para crianças programarem em Python, fazerem atividades voltadas com lógica de programação, que é... Não era realmente escrever o código, mas eram uns programinhas que, tipo, tinha que montar a lógica para o programinha funcionar. Então, tem o bonequinho e aí tinha umas funçõesinhas prontas que, tipo, como fazer para o bonequinho fazer tal coisa. aí você tinha que ir arrastando os bloquinhos para poder conseguir executar a atividade. E aí, depois dessa fase de ficar na Unicamp mesmo, a gente trabalhou também na Semana da Medialogia, dando um curso para as meninas da mídia de programação, que é para mostrar para elas que, tipo, a gente também, elas não poderiam ficar só na área delas. Tem muita coisa que a gente pode fazer com a computação. Só que aí a Unicamp, nesse semestre, entrou em greve e muitos institutos estão na Unicamp estão em greve. E isso meio que forçou a gente a sair daquele mundinho confortável da gente de fazer curso só dentro da Unicamp. E a gente está correndo atrás de levar isso para fora, para outras universidades, fora da universidade, fazer cursos de programação em escolas, em cursinhos pré-vestibulares. Então, a gente está em esse plano de levar para outros lugares, para não ficar só dentro da Unicamp e não ser um Pileides Campinas traço Unicamp, ser um Pileides realmente na cidade de Campinas. Desculpa, eu estou falando muito, estou muito nervosa, mas é isso. Agora que eu descobri que a Lari também é de Campinas, está super convidada para participar dos nossos eventos. Está para o Pileides, com certeza. Com certeza, com certeza. Já está dentro. não, não, não. É verdade. A gente tem uma camiseta pequenininha depois, se ela quiser. Bom, é isso, gente, desculpa o nervoso. Lá em Curitiba, o nosso primeiro evento foi Jungle Girls, até para poder divulgar mais o grupo e chamar mais meninas para o grupo. E para esse ano, daí a gente está organizando alguns workshops, alguns minicursos básicos, até porque algumas meninas entraram em contato com o Pileides Brasil para saber se tem Pileides lá na região. E também nós vamos construir todo o site do Pileides Curitiba do zero até para as meninas fazerem mais uma mão na massa. Não ficar só na teoria, mas fazer elas já trabalharem diretamente com o Python. Então, o Pileides Curitiba está indo aos poucos, mas daí aos poucos a gente vai trazendo mais meninas para conhecer Python. Lá em Natal, acho que mais do ano passado para cá, o Pileides está sempre em todos os eventos que acontecem. Mas, assim, sempre tem alguma menina do Pileides nos eventos. Então, a gente teve evento, tem eventos que nós somos convidados para dar palestras, tem evento que a gente é convidado para dar minicurso. Teve um evento sábado que a gente estava com, sábado passado, lá em Natal, que a gente estava com o São de Lá para vender adesivo, essas coisas, para arrecadar dinheiro para fazer os próximos eventos. Que, assim, os planos para o futuro, lá em Natal, é a gente conseguir manter uma frequência de eventos. Porque o Pileides é totalmente voluntário. A gente não recebe um real para estar aqui. Então, assim, é uma parte do nosso tempo que a gente dedica para isso porque a gente acredita no projeto. Então, é muito, é complicado, assim, porque quando você tem, acaba que quando você tem um pouco de dinheiro, você consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, as meninas, lá em Natal, eu estava falando para elas também, a gente pensou em pedir, assim, cinco reais para as meninas para fazer um café com biscoito. Mas como a ideia do Pileides é ser realmente gratuito, uma coisa livre, a gente tem vergonha de pedir cinco reais para fazer um café com biscoito. Então, assim, os planos para o futuro, a gente vender todos os adesivos, a gente só tem os cinco adesivos, compre aí meus adesivos, é dois reais, para a gente tentar arranjar dinheiro para fazer. Mas mesmo sem dinheiro, a gente está fazendo os eventos e, para o futuro, tentar manter uma frequência. Assim, vamos ter um evento por mês. Pode ser um minicurso, pode ser um dojo, pode ser uma palestra que a gente foi convidado para dar em algum evento. Para a gente estar sempre falando do Pileides com a constância e conseguir fazer com que as meninas também juntem. É isso. Então, aqui em Porto Alegre, os planos para o futuro, digamos já, pós Jungle Girls, porque o nosso foco no momento está nisso, nós queremos fazer novamente um workshop, que nem nós fizemos mês passado, seguindo o tutorial Jungle Girls, mas aberto para todas as pessoas, porque o Jungle Girls tem um foco de as pessoas que realmente não têm acesso e oportunidade e a gente quer abrir para até as pessoas que já têm algum interesse, já têm algum conhecimento. E outra coisa que nós estamos tentando fazer é organizar um grupo de estudos. Nós combinamos de fazer um curso online, todas juntas, e nos encontrarmos, nos reunirmos para ir tirando dúvidas a cada 15 dias e encontrarmos online também para as meninas que querem aprender programação, mas que não têm noção nenhuma. Não é por isso que elas não podem fazer parte do Pai Leite se elas querem aprender. E nós... É isso que nós queremos aqui em Porto Alegre, por enquanto. E tem mais uma questão que fica muito... As pessoas acabam se questionando bastante sobre o Pai Leites, que é como que fica a relação com os meninos. Se tem meninos no grupo, se só pode meninas. E aí, cada um... Eu acho que tem uma coisa diferente em cada um dos grupos. O que vocês acham? A Lari quer falar também um pouco sobre como é a relação dela com os meninos no ambiente dela. Assim, o que eu tenho para falar dessa relação com os meninos no ambiente que eu estou, que é a escola, na verdade, a ideia da programação soa estranho para os meninos e para as meninas. Porque, para eles, programação é uma coisa alien de outro mundo, surreal. Não sei direito. Mas, quando eu chego para os meus amigos e digo que eu sou uma hacker, eu acho que causa mesmo a surpresa de eu chegar e dizer que eu assaltei um banco ou algo assim. Porque eles só me olham com aquela cara de tipo... O quê? E daí eu explico para eles qual é o verdadeiro significado do hacker, a diferença de um hacker e um cracker. Mas, isso para eles não é a coisa importante. O que eles querem ver é a ação acontecendo. O que eles queriam me ver é hackear a senha do site do Wi-Fi da escola. É isso que eles queriam. Eles queriam a senha do Wi-Fi da escola para poder usar. Então, não importa se não é esse tipo de hacker. É uma hacker, então, hackeia. Então, assim, eu dizia para eles, entrava por um ouvido e saia pelo outro. Porque, no minuto seguinte, eles já me pediam para hackear a senha da internet e mostrar o site do Pylades e mostrar o site de sei lá o quê, entendeu? Para provar que eu realmente sabia programar. não tem muito a ver, mas eles queriam algum motivo para eu hackear a senha, né? Acho que é isso. Bom, no Pylades Campinas, a gente tem meninos no grupo também, mas seriam mais papéis de apoio. Eu acho que, mais do que ensinar Python e ensinar a programar para as meninas, a gente quer mostrar para elas que, tipo, a gente conhece muitas meninas que têm a capacidade técnica igual ou melhor até de muitos outros profissionais que são caras. Eu trabalho, logo que eu entrei na empresa, eu era a única menina, mas depois de um tempinho, assim, entrou outra menina que manda muito bem e, assim, eu acho que talvez se fosse só ela lá, ela não se sentiria à vontade para continuar na mesma empresa, mas como nós somos nós duas, ela senta do meu lado, a gente escuta as piadinhas idiotas que os caras fazem, mas a gente tem esse apoio uma da outra. E eu acho que essa é a importância da comunidade Pai Ladies, que é você mostrar que existem mulheres empoderadas e supercapacitadas nessa área. Então, quando a gente faz alguma atividade, os meninos podem participar, eles ajudam bastante, inclusive, tem um deles que manja muito e gosta muito de Python, mas a gente sempre procura colocar as meninas como um papel mais, não mais importante, mas um papel mais chave nas atividades para ser referência. Não adianta a gente falar que a gente é um grupo que procura inserir as mulheres e a maioria do grupo são caras, então, acho que não faria nenhum sentido. para a mulher brasileira. É, é. Então, assim, os meninos são bem-vindos no nosso grupo, mas eles têm que também assumir que eles estão ali para apoiar a nossa causa, então, não é muito para aparecer ou qualquer outra coisa. Então, eles ficam meio que no background, ajudando a gente, mas eles superentendem que as meninas precisam ter mais visibilidade dentro do grupo. lá em Natal, uma das coisas que a gente fala desde o começo é que, assim, os meninos podem estar lá, os meninos querem ir para os eventos, assim, a gente não fez nenhum evento assim, ah, não, você não pode entrar aqui, esse evento é só para a menina. Lá os meninos, eles participam, mas uma coisa que a gente preza muito nos eventos que nós promovemos é que as meninas estejam na organização e à frente das palestras, dos tutoriais, dos minicursos, seja lá o que for ter. Os meninos podem ir, a gente sempre brinca, você quer ir, leva duas meninas com você. Então, o pensamento da gente é esse, de quer entrar, entra, a gente nunca deixou, barrou ninguém na porta nem nada, mas a gente sempre preza que as meninas tomem, não é nem questão de ter um lugar de destaque, é a questão de assim, como eu falei, é a questão de você se sentir confortável para você submeter uma palestra, um minicurso no evento, que você está vendo o site das palestras, das propostas, e você vê, isso tem proposta de homem e tal. Então, a gente quer oferecer justamente esse espaço para as meninas, para que elas se sintam confortáveis e confiantes para fazerem isso. Então, é assim, a partir desses pequenos espaços que a gente oferece para elas, que elas vão se sentir bem e enviar uma proposta, por exemplo, para Python Brasil, que é o Encontro Nacional de Python, que as meninas vão, e a gente já tem um monte de coisa que já submeteu, mas algumas das meninas passaram por esse processo de começar a submeter nos grupos locais, começar a submeter no PyLadies, onde a maioria das pessoas que estavam no evento que elas falaram, eram meninas, e aos poucos é que esse processo vai acontecendo. Então, meninos podem estar lá, nós não vamos excluir ninguém, mas as meninas têm que estar na frente, à frente. Eu quero fazer uma observação, porque eu estou me mordendo aqui, que todas responderam a mesma coisa, e a gente está sentada aqui discutindo sobre trazer mulheres, incluir mulheres no espaço que a participação é difícil para as mulheres, e nós temos que nos justificar que nós não estamos excluindo os homens, que aqui na frente os homens não vêm justificar por que eles excluem as mulheres através do comportamento e das atitudes dele para ir conosco. Eu acho que, assim, estou mordida aqui. Só isso. Lá em Curitiba é mais ou menos o que a Renata falou. Até eles chegam a participar, mas quem toma as decisões e tem todo o controle são as meninas. E, realmente, tudo bem, os meninos podem participar, mas também tem que levar as meninas junto, porque a gente quer criar um ambiente para se sentirem confortáveis. Que até, inclusive, um dos meninos me perguntou, eu me sinto parte do Pai Leides. Eu falei, tudo bem, eu acho bacana. Até a gente teve uma discussão que eu estava querendo segregar. Eu falei, eu não estou querendo segregar, eu quero criar um ambiente para que as mulheres se sintam confortáveis para ir para o mercado de trabalho, para ir para um grupo, talvez, com os meninos. Então, a gente tem que tornar esse ambiente para depois abrir e preparar essas mulheres. Então, há sempre a pergunta, o homem pode participar? Por que vocês estão criando um grupo só para as meninas? Isso quer dizer que vocês são frágeis. Isso não, a gente quer criar um ambiente do nosso jeito. Até no Pai Leides Brasil, acho que foi a Gabi que escreveu, que se a menina quer programar, ela quer trabalhar com redes, ela quer mexer com eletrônica, ela pode fazer o que ela quiser. Então, aquela questão, lugar de mulher onde ela quiser e, se for preciso, a gente cria ambiente para isso, sim. Bom, pessoal, essas são as perguntas que a gente tinha para vocês, para realmente apresentar a cada um dos grupos. Então, agora, se vocês quiserem perguntar as coisas para a gente, a gente, além de Porto Alegre, Natal, Curitiba e Campinas, a gente tem aqui meninas de São Carlos, meninas do Rio, meninas de Brasília. Então, não sei se sintam à vontade para perguntar o que vocês desejarem. Antes de perguntar, eu queria fazer uma sugestão para manter os eventos gratuitos, uma forma que eu aprendi na Argentina é não cobrar pela entrada no evento, mas cobrar para quem quer um certificado. então é uma forma de permitir a quem quer e pode colaborar sem impor uma cobrança. Eu achei bem legal. Bom, eu não sou Lady, mas eu sou pai. Desculpa, gente, eu fiquei pensando o dia inteiro nessa. Eu até esqueci o que eu ia perguntar. Assim, eu imagino, é horrível, é o que eu consigo. Foi mal. Assim, eu imagino que talvez existam outros grupos de, como é que eu chamo isso, feminismo tecnológico, talvez, que tenham a ver com software livre, enfim, e que queiram criar esse ambiente propício para que, enfim, a tecnologia seja convertida sem o risco de acontecerem as coisas desagradáveis que a gente vê nos eventos machistas, vou chamar assim. Mas a minha pergunta vai no sentido de colaboração entre esses grupos que eu imagino que existam. Eu acho que isso é super legal, talvez até já aconteça, mas a minha ignorância não me permite saber deles. se vocês organizam eventos junto com, enfim, formar comunidades maiores que dá para abrir o escopo do evento e, assim, continuar cultivando esses valores tão importantes que fossem isso. na verdade, tem pessoal meio que liderando isso, puxando essa... Elas começaram o grupo Mulheres na Tecnologia, elas têm Twitter, Facebook, têm site, e fizeram um congresso bem grande lá no interior de Goiás, se eu não me engano, esse ano, mas foi o primeiro congresso delas que estão realmente começando. E tem vários grupos de meninas que participam dessa iniciativa, mas é só o que eu sei por enquanto. Lá em Curitiba, além do próprio Pai Leides, eu conheci outras meninas que se interessam por eletrônica, Arduino, então, daí eu fundei junto com algumas meninas de São Paulo e tem uma aqui do Rio Grande do Sul, o Ardo Leides, que é para as meninas que não querem só programar, querem também trabalhar com eletrônica, hardware, e também eu tenho um grupo geral lá, porque as meninas vieram me questionar se eu quiser trabalhar com design, quiser trabalhar com qualquer outra área relacionada na tecnologia. Daí lá, a gente sentiu a necessidade de criar um grupo específico para poder direcionar essas mulheres para os grupos específicos, que é o TecLadies, que, além de trabalhar essa questão da mulher na tecnologia, a gente está trabalhando um empoderamento feminino também. Em Campinas, lá mesmo na Unicamp, a gente tem, acho que, três grupos que são os mais fortes, que, além do Pai Leides, a gente tem o Comp4All, que é um grupo meio que realmente da Unicamp, voltado para realmente inclusão, etc. E tem o IE, que é o Women in Engineering. E fora, a gente tem também Jungle Girls, a gente tem boatos que vai surgir um Women Techmakers, mas pode ter sido um spoiler, não sei. Mais alguém? Aqui. Eu vou fazer uma opinião de quem está compondo a mesa agora. Eu venho do sudoeste do Paraná, certo? E é uma situação única no Brasil. Lá acontece que é engraçado que abre uma turma de 60 pessoas e duas mulheres. Então, eu vejo, identifiquei um padrão que ocorre também lá. Primeiro é o seguinte, você entra na faculdade, já tem pouca mulher entrando na faculdade, correto? E, para as pessoas que estão lá, independente de gênero, você já começa com eles enfiando Java agora abaixo. Então, você já assusta nesse ponto. Então, o meu achismo aqui, que eu estou querendo saber, vocês acham que, se, por exemplo, começasse a ser feito um trabalho de Python, que muito poucas pessoas trabalham com Python, eu conheço muito pouco de Python, muito por cima, foi no nosso Hackerspace, então, além disso, tem pouquíssimas coisas desse gênero. Então, de repente, se fosse feito um trabalho dessa forma, começar com Python, vocês acham que iniciaria alguma delas e iriam falar, putz, vamos fazer um PyLade sudoeste, por exemplo, algo do gênero? Começar uns trabalhos específicos de Python lá. A gente acredita que, sim, para você ter uma noção lá onde eu estudo, tem um grupo no WhatsApp dos Calouros, e eles ficam fazendo competição, aposta para saber que menina vai desistir primeiro do curso. E, assim, lá, a gente não começou nem com Java, goela abaixo, a gente começou a ser goela abaixo, Java já é mais na frente. Então, assim, tem pesquisas que já mostram que o nível de retenção dos alunos, de forma geral, tanto menina quanto menino, é bem menor quando é com Python. Então, provavelmente, se houvessem mais iniciativas como essa, a retenção seria melhor e as pessoas, assim, para mim foi um clique. Quando eu estudei Python, eu vi que eu conseguia fazer e começou o PyLadies lá em Natal. Então, assim, não adianta só você aprender a linguagem. O Python é uma... A comunidade Python é uma comunidade incrível que acolhe mesmo você. Então, assim, uma vez que você conhece a linguagem e conhece a comunidade, você, assim, você não se sente na obrigação. não é isso que eu quero dizer. Mas você é tão bem acolhido, as coisas funcionam tanto que você se sente assim, nossa, eu quero que mais pessoas sintam isso que eu estou sentindo. Eu quero que mais pessoas sintam o que elas conseguem fazer. Então, assim, acaba que os grupos, eles são criados por isso. Assim, lá em Natal foi assim. As meninas tinham essa preocupação e, quando eu vi o pessoal no Facebook compartilhando que ia ter o PyLadies lá em Natal, eu falei, ah, eu não conhecia a comunidade ainda, eu só tinha estudado a linguagem, mas, ah, eu vou ajudar, eu sei que eu posso ajudar nisso aqui. E foi aí que, depois de aprender a linguagem, que eu conheci o PyLadies que eu entrei para a comunidade. Então, é todo um processo que acontece. Então, assim, é até assim, foi natural, sabe? Eu conheci a linguagem, conheci a comunidade e, desde 2000, eu comecei a ver Python em 2011 e estou vendo faz um tempinho já. Então, assim, a gente vai ajudando por conta de todas essas coisas boas que acontecem dentro da comunidade. Então, assim, se você só souber Python, assim, seria bom que você pudesse compartilhar isso com as outras pessoas, porque, para mim, foi uma coisa muito boa conhecer Python. E isso me fez com que eu me sentisse assim, incumbida de fazer com que as outras pessoas soubessem disso. Isso é fazer com que as outras meninas soubessem disso também. Só complementando bem o que ela falou. A tua pergunta foi, se começarmos um trabalho com Python, essas meninas vão fazer um pilot, uma coisa desse gênero. Então, se elas tiverem um ambiente acolhedor e vocês recepcionarem elas bem e tratarem elas bem, eu acredito que é natural isso. Não tem por quê. Agora, só ensinar Python e ainda cobrar delas, olha, formem um grupo e façam workshops. Não é assim? Eu queria, na verdade, questionar a sua colocação. Seria que quando você, se a gente começasse na faculdade aprendendo Python, seria mais fácil para as meninas? É isso? Não, não. Eu digo que assim, o sentido foi, são poucas as mulheres, e independente de gênero, já começam colocando uma coisa difícil, então já muita gente desiste, será que trabalhando a paralelo à faculdade, que eu realmente não tenho como mudar ou estimular alguém a trocar a metodologia deles por outra. Mas, então, fazer trabalhos na comunidade, até mesmo, a minha próxima pergunta seria como as Pai Ladies poderiam ajudar lá, porque realmente não tem iniciativa nenhuma, de nenhum ponto, de nenhum lado, seja de inclusão, seja... Não tem, não existe, é zero, é realmente zero. Então, nos eventos que a gente organiza, a participação é pouca, as que vão, geralmente, não são programadoras, então é um... é bem... chato isso. É esse lado que eu quero ver acontecer, eu gostaria de ver acontecer. Agora, de que forma, como começou, de identificar um padrão, de repente, algo assim, nesse ponto. Não, na verdade, na verdade, eu tinha entendido mal a sua colocação, porque, tipo, o que eu tinha entendido era que, se começasse ensinando programação com Python, talvez a diferença de gênero seria diferente, porque é mais fácil. Só que, assim, eu só ia comentar o que a... ela comentou também, que, é difícil, quando você entra aí de cara, você tem que programar em C, é difícil tanto para as meninas quanto para os meninos, entendeu? Era só isso que eu ia deixar claro. Mas, as iniciativas que, tipo, que a gente começou nas nossas cidades, pode começar onde você está também. é, assim, é complicado a gente falar para você criar um grupo que incentive as mulheres, porque você não é uma mulher, entendeu? Seria complicado. Mas, a gente pode... esqueci o seu nome. Então, lá na Universidade de Brasília, a gente tem esse questionamento, porque a gente tem uma matéria que se chama ICC, que é para computação, tanto para o pessoal da, se não me engano, de engenharia mecatrônica, para ICC, e outras matérias, como engenharia elétrica, engenharia de redes, que não é uma matéria de computação pesada, que, por exemplo, a computação pesada teria que ensinar a alocação de memória, ponteiro. Ah, então, tem gente de ideia elétrica que, pô, não quer saber disso. Aí, fizeram uma matéria para isso geralzão. Aí, ICC, ele é uma matéria que não é presencial, o professor não é presencial, mas o pessoal vai para o laboratório e faz aqueles exercícios no site. Então, ele é sempre presencial. E aí, o pessoal estava com muita dificuldade. Por mais que o conteúdo era menor, o pessoal estava com muita dificuldade. Ele tinha, sei lá, 12 turmas. E, às vezes, era o pessoal da matemática. Pouquíssimas pessoas na matemática utilizam mesmo programação para alguma coisa. Então, aí, a gente ficou sugerindo, eu e uns bons colegas que usam Python, que falaram, olha, eu, pelo menos, li cinco minutos, foi, aprendi, e muitas pessoas falam que a experiência com Python é muito mais fácil. Por que não utilizar isso em uma matéria que dá uma introdução básica de lógica e programação, e o pessoal anima mais a usar a programação. E aí, acho que foi, esse vai ser o segundo semestre que estão usando o Python. A gente conversou, tudo mais, a gente conseguiu falar com o professor que dá essa, ele mista todas essas turmas, e, hoje em dia, ele está aplicando Python. Era em C e virou para Python. E ele está tendo um bom retorno, o pessoal está, tipo, com mais facilidade, né? Porque ele é muito alto nível, muito fácil e muito legal de programar. Então, isso é uma grande intervenção, um lugar que estava com uma grande evasão ali na matéria, né? E funcionou, está funcionando. É só, ainda respondendo ali o que você disse antes, realmente, eu não me vejo na capacidade de falar como se fosse um Pilates ou alguma coisa impossível, não tem como, né? Então, o que me vem na cabeça é levar o ensino do Python para que as poucas programadoras que têm ou aquelas que estão iniciando, que estão com vontade de desistir, vejam, não, eu posso. Então, naturalmente, isso acontece. Então, é esse tipo de padrão ou esse tipo de não sei o que que eu estou querendo descobrir. Oi, oi, meu nome é Paula. sou do Palais de Duques de Caxias. Na verdade, sou do Palais de Rio e Duques de Caxias. E eu vou mudar um pouco, sem querer, o foco. Mas é uma dúvida que eu tenho e, na verdade, são duas perguntas. Primeiro, como é que vocês lidam com a causa LGBT no grupo de vocês? E aí eu vou explicar o porquê dessa pergunta. porque eu tenho muito medo de invadir uma barreira que eu não represento, sabe? Eu sou uma mulher cis, branca, entendeu? Levantar uma bandeira que não é minha, como é que vocês lidam com isso? Se vocês já tiveram experiência com isso, como lidar? E, segundo, lá na minha cidade é uma cidade muito conservadora do Duques de Caxias. eu disse que eu represento o Rio e o Duques de Caxias. E é meio que diferente, porque no Rio eu me sinto confortável em fazer um evento, apesar de a adereça ser baixa, e eu acho que é baixa... Deixa eu voltar, que eu estou muito confusa aqui na pergunta. O que acontece? A primeira pergunta vocês entenderam, não é? Como é que você lidam? E aí a segunda é a seguinte, eu participo do Rio e de Caxias. Rio é metrópole, Caxias é baixada. E aí o que acontece? Baixada tem baixa renda, escolaridade baixa, e etc. E no Rio, apesar de eu não representar a bandeira LGBT, a gente sempre faz um evento dizendo, ó, é aberto para girls. E a gente sempre tenta deixar claro que é qualquer pessoa que se identifique com a palavra feminina. Não interessa o seu sexo, o seu gênero, não interessa nada. E no Rio, eu me sinto aberta a fazer isso, apesar da aderência ser baixa, e aí eu acho que é porque eu não consigo representar essa bandeira. Já em Caxias, eu não consigo, eu não me sinto aberta a fazer isso, porque o pessoal ainda é muito conservador, é muito religioso, entendeu? Tem uma escolaridade baixa. Eu queria saber se vocês já te passaram por isso, de não conseguir inserir a mensagem que vocês querem chegar no lugar, e como poder lidar com isso, poder alcançar as pessoas nesse lugar. Bom, em Campinas, a gente, acho que a gente tem o mesmo sentimento que você tem no Rio, a gente está num centro tecnológico, dentro da Unicamp, o pessoal tem a noção, assim, de quando a gente fala de feminismo, não é nenhum bicho de tete de cabeça a gente falar sobre LGBT, sobre qualquer coisa, todo mundo sabe, todo mundo concorda com todos os movimentos, assim, é, tem bastante gente, tem aquelas pessoas complicadas sempre, mas, no geral, é muito tranquilo para a gente, é só, como você falou, eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre trans, sobre grupos LGBT, sobre racismo, entendeu? Porque a gente realmente não entende, a gente não, a gente sabe, a gente pode falar sobre machismo, mas, além disso, eu não posso falar nada, e nosso grupo também não tem gente que represente esses grupos no Palha de Campinas. O que a gente faz é exatamente isso que você comentou, tipo, nosso grupo é para mulheres, e quem se identifica como mulher tem a nossa atenção, entendeu? Tipo, a gente não vai entrar dentro dessa discussão, entendeu? Mas, não existe ainda, não existe nenhuma representatividade dos outros grupos no nosso Pilates ainda. Lá em Curitiba, em relação a esse assunto, é super tranquilo, o pessoal já é um pouco mais aberto, até, inclusive, eu tenho vários colegas que são homossexuais, e eles chegam e perguntam abertamente para mim, ó, eu me sinto uma pai-lade, ou eu quero participar, daí, a gente nunca teve problema, então, aberto para todo mundo, então, nessa parte lá é bem bacana. Lá em Natal, a gente também não tem alguém que represente, que levanta essa bandeira, então, a gente também não pode falar, mas, uma coisa que foi bem interessante no nosso primeiro evento, em relação às meninas e às mulheres, as mulheres, as pessoas do sexo feminino mais velhas, foi engraçado, porque, às vezes, a gente não sabe, porque, assim, o Jungle Girls, a gente, às vezes, fica com a ideia de que é para menina jovem, então, é uma coisa, assim, também complicada, o Pai Ladies não, porque Pai Ladies, Ladies, é toda a idade, mas, nos nossos, em evento nosso, a gente tinha, desde menina, assim, de 15, 16 anos, a ter pessoas mais velhas também, então, é interessante que, lá em Natal, a gente já teve isso, então, as pessoas, as mulheres, elas se sentiram à vontade, em estar no meio, pessoas mais velhas se sentiram à vontade de estar no meio de pessoas mais novas, e as pessoas mais novas não se sentiram intimidadas com isso, isso foi uma coisa bem interessante que teve no nosso primeiro evento, mas, em relação a essa causa, realmente, a gente não tem, nunca aconteceu, então, não tem o que falar. Então, em primeiro lugar, eu sou LGBT, e nós não admitimos nenhum tipo de homofobia, e, quando eu falo homofobia, eu já falo todos os espectros, porque é, repulsa ao diferente, digamos assim, eu incluo nesse guarda-chuva. Nossos encontros são no MatHackers, e eles são abertos para quem quiser participar, inclusive homens. Só no nosso grupo do Telegram, que tem sempre mulher, eu não questiono se você é mulher trans, se você é mulher cis, ou o que é, se a mulher quer entrar, vem com a gente, vamos participar. É isso. Eu ia fazer um comentário da outra pergunta, na verdade, só que o rapaz já foi embora. É só um comentário em relação ao que foi, tipo, o grupo se iniciar em si e a questão do Python. Uma coisa que foi forte na gente, pelo que eu entendi, foi no Paletes Campina, que quem incentivou a gente a criar o grupo, a gente, Paletes São Carlos, eu sou do Paletes de São Carlos, foi o Fernando Massanori. Então, ele faz uma palestra técnica, ele faz uma palestra que ele ensina a Python, mas ele sempre mostra os grupos de diversidade que existem. E eu acho superlegal qualquer homem ir lá e apresentar que existe, porque a gente não conhecia. A gente, se não tivesse convidado ele para ir para lá, não existia o Paletes de São Carlos agora, porque não é uma coisa que era comum para a gente. A gente foi fundada em 2014, não era uma coisa que estava no auge ainda, pelo menos para a gente. Então, se não tivesse o Massanori lá falando para a gente, essas são algumas iniciativas que a comunidade Python faz, a gente não teria sido criado. Então, acho que, se alguém conhecer ele, quiser falar para ele, se ele quiser usar Python para ajudar o pessoal, a gente super recomenda, porque a gente já usou para estudantes de escola técnica, também, para Pygame, e a gente ajudou algumas pessoas que são de outros cursos e fazia Python, e fazia a computação com Python, e realmente ajudou bastante. Tem gente que tinha reprovado cinco vezes, mas passou quando fez com Python, e ele falou que teve uma grande diferença, e que, quando ele for falar de Python, ele apresente as comunidades que existem também, porque, provavelmente, como ele comentou lá, que lá é um lugar machista, que lá é um lugar que é muito fechado, as pessoas ainda não têm informação, então, não se sentem apoiadas. Então, é bom você enxergar o que existe para você poder criar, para você poder existir também. Então, acho que seria legal qualquer homem que tiver interesse divulgar também, acho que isso é super justo. Falando um pouco da questão da diversidade e tal, eu não vou falar sobre LGBT, porque não me apetece. Lá no Paileiro São Carlos, a gente costuma fazer nas discussões e nas conversas alguns recortes. Eu me acorde que foi uma das primeiras reuniões que eu participei. A gente fez um recorte de classe e de raça, e etnia e tudo mais, e eu me senti muito bem, porque, até então, não tinha tido nenhum espaço para falar sobre isso na universidade como um todo. Num curso de exatos, assim, a galera meio que não se preocupa. Não teve em lugar nenhum, tipo, nenhum, nenhum momento algum, ninguém parou para perguntar como que era ser uma periférica negra naquele curso. E, no espaço do Paileiros, eu pude falar e eu pude entender que as pessoas que estavam ali estavam, pelo menos, tendo uma noção melhor do que estava acontecendo e do porquê que as dificuldades eram maiores, e do porquê que os desafios eram outros. Que as questões são diferentes, as questões de quem teve, está no curso de tecnologia, mas teve acesso e teve um estudo e teve, tipo, tinha internet em casa, por exemplo, é uma, para quem não teve, é outra. e isso também foi trazido pelo Paileiros para mim. Só para, continuando o que ela falou, rapidinho, é bem complicado, porque, por exemplo, eu terminei o curso técnico em informática, eu vim no interior, lá do Rio Grande do Norte, numa cidade de 9 mil habitantes, então, assim, eu fiz um curso inteiro sem computador, eu passei quatro anos estudando sem computador, então, assim, realmente, é bem mais difícil, e, assim, eu já, quando eu fui, eu vi Python, eu já tinha, cara, no background, então, me ajudou, mas, assim, ela falando na questão de ser da periferia, ser negra e tal, e você que não tem um computador, como é que você vai estudar, sabe? É bem complicado isso, e, considerando as linguagens que eu tive que ver, já foi um, uma barreira maior ainda, então, assim, eu estou conseguindo transpor as barreiras com essas linguagens agora, depois de muitos anos. Não sou velha, tá, gente? Eu só queria pontuar, voltando lá atrás, para a pergunta que ele tinha feito, assim, a gente tem algumas, várias iniciativas, eu acho que ainda falta integrar um pouquinho mais, mas, eu queria lembrar, eu não sei se todo mundo está no grupo de, além do grupo de palestrantes, tem um grupo de hacker feminismo, e lá, a gente está tentando fomentar a criação de um manifesto hacker feminista pela diversidade, e, gente, a gente precisa de gente para contribuir, para escrever mesmo, a gente precisa sair com alguma coisa, pelo menos, algum rascunho até amanhã, eu vou tentar escrever um pouco mais, mas eu não quero fazer sozinha também, que eu acho que tem que ser um produto da comunidade de software livre, então, tendo em vista as coisas que já rolaram no evento, eu acho que a gente precisa pensar num texto legal, para a gente ter um norte, para vislumbrar aquilo que a gente quer na comunidade. É só isso, só lembrando desse manifesto, vamos construir ele em conjunto. Se alguém não estiver no grupo, me avisa, por favor. Mais alguém tem alguma pergunta? A gente tem a última, só. Oi, meu nome é Luciane. Eu gostaria de falar no sentido de dar uma... não digo uma dica, mas seria uma alternativa também para vocês de divulgação, acho que mais importante que vocês divulgarem o grupo para as mulheres se inserirem no grupo, é importante vocês, de repente, fazer palestras e conversar a respeito desse assunto com os meninos. Porque muitas vezes, ontem mesmo, eu fui fazer uma oficina de Arduino, e tinha, acho que, umas sete pessoas e dois meninos. Talvez, um número seja diferente, mas eram dois meninos. Nós começamos a conversar, eles perguntaram por que fazer uma oficina de Arduino para mulheres. E daí, nós começamos a conversar e dizer o porquê que tem os grupos que estão falando sobre o assunto. E eles ficaram, não digo chocados, mas eles ficaram parados, escutando a gente contar os relatos do que acontece com as mulheres em grupos onde a maioria são homens. Então, eu acho que muitas vezes, assim como tem homens que têm uma atitude machista, no sentido de, num grupo, achar que mulheres não têm vez, tem aqueles que não percebem isso. E acabam tendo uma opinião muitas vezes preconceituosa, achando que grupos femininos, de mulheres, não deveriam existir porque é bobagem. Mas, na verdade, eles não conhecem sobre o assunto e não sabem o que as mulheres passam em relação a isso. E outra coisa que eu queria falar é que muitas vezes as mulheres se sentem acuadas na universidade por uma coisa que é sutil e que acontece muito forte, pelo menos nos cursos de engenharia, não só de informática, que é o preconceito dos professores com as alunas mulheres. E isso foi uma coisa que eu comentei, porque antes de entrar na ciência da computação, eu era da engenharia. Nunca aconteceu diretamente comigo, mas eu conversando com gurias que trocaram de curso e vendo o que acontece. Muitas vezes, os professores são preconceituosos com as mulheres. Ah, na hora de dizer as notas, fala, bah, os meninos foram piores que as mulheres. O que está acontecendo com a turma? Só que ele falou isso na frente de todo mundo. Sabe? E o professor, ele é coordenador do curso. E tu vai reclamar para quem? E isso não aconteceu, não acontece uma vez, acontece muito frequente. Dos professores, muitas vezes, no ambiente da engenharia, das cadeiras práticas, fazerem comentários. Então, muitas vezes, não é o colega que vai tratar a mulher ruim, às vezes, é o próprio professor. Não é porque a cadeira é difícil, é porque o professor trata a menina de forma preconceituosa. Então, ela não vai fazer uma pergunta de novo, ela não vai continuar no curso e provavelmente ela vai sair. Então, eu acho que, de repente, seria um trabalho muito legal de vocês fazerem esse tipo de palestra e conversar sobre coisas que acontecem e de comportamentos masculinos para os homens também. aproveitar que muitas vezes numa oficina onde teriam mulheres tem dois homens ou três, sei lá, conversar sobre isso ou levantar essa questão que o grupo só existe ou que o foco do grupo é apoderar a mulher porque acontece isso, 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 isso. E que muitas vezes nem todos têm ciência do que acontece. Então, eu acho que seria mais uma dica, não é? Eu só vou fazer esse comentário e depois a gente encerra que já estamos com o tempo esgotado. Eu só queria dizer que, em primeiro lugar, no meu ponto de vista, eu discordo dessa tua ideia de vamos sentar com os homens e ficar explicando para eles o que a gente passa. Porque no mundo ainda nós temos muitíssimas mulheres que passam por essas coisas e elas não têm consciência que isso daí não é, elas não têm que passar por isso. Elas já naturalizaram aquela coisa, é o que eu tenho, a minha vida é isso. Então, eu sou muito mais da linha de vamos conversar com a mulher, vamos empoderar a mulher para ela se libertar disso do que perder nosso tempo com o homem que não teve a empatia de tentar olhar pelo nosso ponto de vista, sabe? Porque se ele tem empatia, ele começa a perceber o que está sendo feito com a pessoa do lado dele, com a mulher do lado dele, não precisa a mulher estar explicando para ele. No meu ponto de vista, tá? Eu queria falar um pouco sobre a questão dos professores. Lá na Unicamp a gente fez um mural com aquela hashtag do meu amigo secreto, não sei se vocês ainda lembram, e a maioria dos relatos eram sobre professores e professores sendo totalmente estúpidos. E realmente é uma questão bem problemática. Bom, então... Ah, como participar do Pileides? É, é só conversar com a gente, a gente vai começar a te colocar em contato com as coisas na sua região. Se você na sua região não tem um grupo, você é muito bem-vinda a começar. Pode conversar com a gente, a gente vai deixar... Nossos contatos estão aqui. o do Pileides Brasil, daí a gente te redireciona para o local. Brasil.pileides.com é o nosso site. Bom, é isso, gente. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas perguntas. A gente está vendendo os adesivos, como a Débora falou, a gente tem... De Campinas, a gente ainda tem vários adesivos, quem quiser puder colaborar para a causa. Muito obrigada, gente. Obrigada.